E lá vem Flamengo de novo, esse é Rafinha. Lá vem Flamengo, querendo um terceiro, pra terminar bem o jogo. Arrascaeta de bicicleta! Gol! É do Flamengo! É golaço de Arrascaeta! Pra terminar bem, pra terminar bonito, pra terminar com golaço! Arrascaeta! É gol de bicicleta, é golaço! Veja, reveja! Delire! Arrascaeta de bicicleta, quase da entrada da grande área. Golaço! 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 Arrascaeta! Terceiro do Flamengo!